Disney In Concert traz um espetáculo repleto de músicas dos filmes clássicos dos estúdios Disney, junto ao coro cênico Acalanto. A apresentação foi complementada por cena dos filmes projetadas no telão, trazendo uma bela experiência audiovisual. O concerto trouxe diversas princesas e um pouco da magia do mundo da Disney, e encantou não só as crianças que aguardavam ansiosamente para ver todas as princesas e os personagens na Disney, mas também trouxe um ar de nostalgia para os adultos que estiveram aqui assistindo o Disney In Concert no Teatro Amazonas. O repertório teve músicas dos filmes mais conhecidos, como A Pequena Sereia, Aladdin, O Rei Leão, Frozen, A Bela e a Fera, Hércules, Enrolado e Encanto, trazendo muitos momentos de pura magia e emoção. Dentre os personagens estão a princesa Jasmine, representada por Júlia, e ela fala sobre a oportunidade de trazer esse momento especial tanto para ela quanto para a plateia. Então eu vou fazer a Jasmine da animação Aladdin aqui nesse espetáculo maravilhoso e é uma experiência incrível tanto participar quanto apresentar, que já teve uma primeira edição e foi incrível. Essa segunda edição vai ser melhor ainda. É uma imersão dentro do universo da Disney, não só nas animações antigas, mas também nas atuais, lógico. E a nossa criança interior fica gritando do início ao fim no espetáculo. Então é um espetáculo tanto para as crianças quanto para nós, adultos, conseguirmos revisitar esse momento tão especial da gente. Bonita faz dois papéis. Inicia como Rapunzel e depois aparece como Elsa de Frozen e destaca a importância de trazer esse espetáculo para as crianças e para aqueles que não podem ir à Disney. Quem não tem o sonho, quem nunca teve o sonho de fazer parte de um grande conto de fadas, de um desenho da Disney, quem não tem o clássico predileto? Claro que a expectativa é das melhores para o evento de hoje. Estamos na segunda edição, ano passado tivemos a primeira edição, foi um sucesso. Infelizmente tivemos só um horário no ano passado e esse ano a gente resolveu fazer com dois horários justamente para ter mais pessoas tendo oportunidade de assistir e a empolgação é muito grande, principalmente com as crianças. É muito bom fazer parte disso, ser também um personagem da Disney, não só a Rapunzel como depois mais a Frozen e levar esse espetáculo para dentro dos corações das pessoas que não estão tendo oportunidade ainda de ir para a Disney ou que têm vontade de conhecer e ainda não podem, não têm tempo. Vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que vai marcar no coraçãozinho de cada um que vai estar aqui com a gente. Matheus traz a vilã de A Pequena Sereia, a Úrsula, e também dar a vida a outros vilões icônicos e fala da importância de levar a magia da Disney para quem não pode assistir. A gente sabe que a Disney tem vários heróis icônicos, princesas maravilhosas, mas também temos vilões icônicos como, por exemplo, a Úrsula, que é a personagem que eu estou interpretando também juntamente com o Rafiki do Rei Leão e também uma das musas de Hércules. Enfim, a gente traz todo esse panteão, toda essa história para jogar aqui e ter a honra de fazer isso nesse teatro, que é um teatro extremamente conceituado, que é o Teatro Amazonas. Trazer o mundo da Disney, porque eu fui uma criança que cresceu em Disney e eu estou tendo a oportunidade de levar uma coisa que eu não tive para outras crianças. E, querendo ou não, isso é uma coisa tão grande e deixa a gente com um coração tão quentinho, de verdade, fazer com que essas crianças mergulhem de cabeça nessa magia que é o Disney e que é o Disney em concerto que a gente está trazendo aqui para vocês hoje. Por lá, a expectativa estava grande. Foi o caso de Anne, Sophie e Letícia, que estavam ansiosas para assistir e ver as suas princesas. Princesas, qual que você está esperando? Cinderela. De princesa eu gosto da Aurora. Ah, eu estou esperando a Frozen, a princesa Elsa. Além das outras, que rememoram as nossas infâncias também, nós como pais aqui, a gente também aproveita esses momentos de lazer para curtir a nossa filha e as nossas sobrinhas também. Teve também gente vindo do Rio de Janeiro e aproveitou para conhecer o Teatro Amazonas e assistir ao espetáculo. A gente veio lá do Rio de Janeiro. E vocês trouxeram a Malu para assistir? Porque eu estou vendo que ela está toda arrumada, toda fantasiada. Foi, né, Malu? A gente veio de princesa Rapunzel e a gente trouxe a irmãzinha dela também. Ele trouxe as duas filhas, mas a Maria Luísa estava ansiosa, esperando a sua princesa preferida pela roupa. Conseguimos saber quem era. Mas eu não resisti e fui perguntar. Quem é a princesa que você veio ver hoje aqui? Rapunzel. Você gosta dela? Quem esteve pelo teatro e participou de uma das apresentações pode afirmar que a magia do mundo da Disney é encantador. Que mais que você quer ver no nosso mar, no nosso mar.